Quantas vezes saí da tua casa no revoltar Dentro do meu carro jurar que era o fim E nunca mais te iria procurar Amaldiçoando o dia em que eu te conheci E dizer a mim mesmo, você nunca me amou Amaldiçoando o dia em que eu te conheci E dizer a mim mesmo, você nunca me amou Apenas quis usar o que é meu Gastar o que eu ganhei Depois virar as costas Apenas quis usar o que é meu Gastar o que eu ganhei Entregar-se a um outro qualquer Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Brinca, 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 brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com a vida Brinca, 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 brinca com a vida Quantas vezes saí da tua casa no revoltar Dentro do meu carro jurar que era o fim E nunca mais te iria procurar Apenas quis usar o que é meu Gastar o que eu ganhei Entregar-se a um outro qualquer Entregar-se a um outro qualquer Apenas quis usar o que é meu Gastar o que eu ganhei Entregar-se a um outro qualquer Brinca, 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 brinca com os sentimentos Sentimos tu Brinca, 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 brinca com a vida Com a vida Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Sentimos tu Brinca, 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 brinca com a vida Com a vida Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Brinca, 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 brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Brinca, 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 brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com a vida Os sentimentos brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Brinca, brinca, brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com os sentimentos Brinca, brinca, brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com os tempos imenso Brinca, 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 brinca com a vida Brinca, brinca, brinca com os tempos imenso